Pelo que vale a pena lutar? Ir pra cima, sem medo? Ou na moral? Quando são favoritos, não tem pra ninguém. Quando não são, eles dobram a aposta. A emoção bate forte. Mas a razão finaliza. Nesse jogo, o que importa é vencer, vencer e vencer. Quer valer? Faz o Sportbet aí! Faz o Sportbet.